A gente fala agora, gente, sobre a Comercial Mariano, que completa dois anos de funcionamento aqui em Três Lagoas. Para a gente falar um pouquinho sobre esse estabelecimento comercial, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Lucas Borges e o Murilo Lopes. Eles vão falar com a gente um pouquinho sobre o funcionamento desse estabelecimento. Meninos, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado. A gente agradece a participação aqui no programa com vocês. Vamos falar um pouquinho. A Comercial Mariano está completando dois anos aqui em Três Lagoas. O que é a Comercial Mariano para quem não conhece? A Comercial Mariano hoje é uma empresa referência, hoje no segmento de lubrificantes. Uma empresa hoje com 34 anos de mercado. Primeira loja criada, fundada e aberta em Dourados no mês de maio do ano de 89. Atualmente a gente trabalha aqui em Três Lagoas nesse segmento. Trabalhamos com óleo, trabalhamos com filtros, parte de aditivos, palhetas, toda a parte automotiva voltada para lubrificante, graxa. Então assim, a gente atende carro, moto, caminhão, tudo que for veículo automotor terrestre a gente trabalha nesse segmento. Além de indústrias também, parte de... Como é que eu... Vamos lá, é parte assim, industrial. Lubrificantes industriais, né? Vocês atendem então a demanda das grandes indústrias aqui também, dos veículos dessas indústrias? Também. Exato. E qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem seu veículo, ele pode ir direto lá no Comercial Mariano, não necessariamente só essas grandes empresas? Também. Todo mundo que for particular pode ir lá que vai ser bem recebido, bem atendido. E qual que é a avaliação que vocês fazem desses dois anos de funcionamento aqui na cidade? Como que tem sido? A gente hoje vê a Três Lagoas como uma cidade que ela tem muito potencial para crescimento. E hoje o grupo trouxe a Comercial Mariano para cá por causa disso. Porque é uma cidade onde você tem um crescimento, que é um potencial de crescimento enorme. Então eles viram que era uma chance da gente conseguir consolidar o mercado nessa região. A gente atende também, além de Três Lagoas, algumas cidades fora, compre alguns produtos específicos que a gente tem. Então assim, essa loja foi montada para isso. Para atender de forma mais completa a região, a cidade de Três Lagoas. E assim, a gente hoje é o distribuidor de algumas marcas específicas, né? A gente trabalha com a distribuição do óleo Ipiranga e Texaco, Texaco somente no Mato Grosso do Sul. E a gente é revendedor dos filtros Mã e Tecfil. E trabalhamos com uma marca também que é a Lubrimotors, né? Então a gente trabalha com esses cinco carro-chefes que hoje a Mariano utiliza para ganhar mercado. Para se consolidar no mercado de lubrificante nesse segmento. Pois é, e a gente sabe da importância de se utilizar bons produtos nos seus veículos, né? E esses produtos que você acaba de mencionar são produtos que já são confiáveis, né? Já tem uma tradição no mercado. Sim, são produtos aí que são super consolidados. Produtos de alta tecnologia, alto desempenho. Então a gente sempre busca trabalhar com os produtos de qualidade. A comercial Mariano, ela sempre leva produtos de muita qualidade para o seu cliente. E qual que é o produto que sai com mais frequência na comercial Mariano, que tem a maior demanda? Olha, hoje para nós, devido ao grande movimento de linha pesada, o que vai sair é o 15W40 para motor a diesel, né? Na parte pesada. E na linha leve hoje a gente trabalha com óleo 5W30, que é o óleo de fábrica da maioria das montadoras hoje. E qual que é a importância, meninos, das pessoas realmente fazerem a troca do óleo corretamente, o filtro, enfim? De fazer toda a manutenção necessária no seu veículo com os produtos corretos? É, a importância hoje de você efetuar a troca correta. Você evita o desgaste do motor, você melhora o consumo de combustível do seu veículo, você mantém o seu veículo como se fosse novo, né? De fábrica. Então assim, ele vai ter os quilômetros rodados, ele vai ter a manutenção gradativa dele de outras peças, mas você fazendo a troca certa desses produtos, você vai ver que você não vai perder qualidade, você não vai perder potência, você não vai perder em nada do seu veículo. Quando você faz isso, a partir do momento que você efetua uma troca errada, óleo diferente, algum outro produto que não seja do veículo, esse veículo, posteriormente, daqui a algum tempo, ele vai começar a dar problema. Exatamente, a manutenção é fundamental e você fazer a troca no momento correto, né? Chega pessoas lá já com o óleo que já passou da hora de trocar, enfim, quais são os principais problemas que vocês detectam nesses veículos quando chegam lá? Sim, já chega bastante gente com mais de ano, entendeu? Sem trocar o óleo, então o motor do carro é o coração do carro, né? Aí ele acaba pensando na economia de não trocar, mas depois ele tem um custo bem maior para poder fazer a manutenção do motor. Se ele fazer com produto de qualidade e no tempo certo, ele vai estar dando oportunidade do carro viver muito mais, né? Exato. Onde está a Comercial Mariano? Qual o endereço? Hoje a Comercial Mariano, ela está localizada na Avenida Ranufo Marques Leal, número 1136, no Jardim Alvorada. É na BR-262 ali? Já fica local de fácil acesso próximo ao Cristo, né? Isso. Qual que é o horário de atendimento? A gente está trabalhando hoje das 7 da manhã às 5 e meia da tarde, de um horário de segunda a sexta, e no sábado das 7 às 11 e meia. Não fecha para o almoço? Não fecha para o almoço. Olha que bom, né? Para que tem muita gente que trabalha, às vezes não tem tempo, e abre 7, né? Geralmente o comércio abre 8, lá abre mais cedo, então. Lá abre mais cedo, já é um dos diferenciais da gente, porque, igual, por exemplo, a gente atende muita empresa, né? Então, às vezes, as empresas, logo de manhã cedo, precisam de alguma hora, o pessoal vai para o campo trabalhar, aí a gente já, é um diferencial da gente esse aí. E aí também o horário do almoço, quer dizer, é que você falou, o pessoal trabalha e tal, e não tem tempo, aí no horário do almoço o pessoal vai lá, dá um pulinho e pega o produto. E no sábado também, para quem não tem tempo durante a semana, né? Isso é bom, né? Bom, muito bom, a gente sempre foca praticamente nesses horários, é um horário que a gente dá muito foco. Exatamente, e é importante isso, gente, é porque às vezes você, a gente que trabalha, vive nessa correria do dia a dia, às vezes não tem tempo, às vezes tem o horário do almoço, ou ao sábado, e às vezes a gente se depara com estabelecimentos fechados. No caso da Comercial Mariano, fica aberto no horário de almoço, aos sábados também, no período da manhã, e é bom a gente ver a cidade recebendo empreendimentos assim, tendo empreendimentos onde você consegue encontrar os produtos que você quer, não tendo necessidade para ter que ir para outra cidade, né? É, é bom que é que a gente até conversa bastante, que hoje a gente, a Comercial Mariano, ela tem esse diferencial. A gente utiliza produtos hoje consolidados no mercado, que a gente traz hoje para uma cidade com um desenvolvimento muito grande. Então, se você compra um produto Ipiranga e Texaco, se você precisar posteriormente na Comercial Mariano, você vai achar ele novamente, né? Não é uma dificuldade, às vezes você compra um produto em outro lugar, que você chega entre as lagoas e é uma dificuldade muito grande de você achar, igual já aconteceu com a gente. Porque tem cliente que ele é mais, como é que eu vou explicar assim, ele é mais reservado, ele usa só um produto, e aí para você mudar a política dele para colocar outro produto é complicado. Exato, e lá as pessoas conseguem comprar esses produtos também, não só fazer a trota lá, quem quiser comprar seu litro de óleo, ele consegue. Isso, a gente trabalha hoje com o comércio, né? A gente trabalha com a venda do produto. Então, assim, a pessoa chegou lá e falou, ó, eu preciso de um óleo 15W40 para o motor do meu carro, semisintético, preciso 530. A gente trabalha com essas duas marcas principais, trabalha com a marca Sobri Motors também, que é uma terceira que a gente colocou no mercado para agregar o mercado, né? Então, assim, hoje a gente tem um leque muito grande de produtos. Então, assim, hoje você vai encontrar uma gama enorme. Então, hoje, praticamente tudo que você precisar hoje na parte de lubrificante e filtro na Mariana, você encontra. Que maravilha! Então, vamos repetir o endereço e o telefone para contato. Certo, certo. O endereço é Avenida Ranufo Marques Leal, número 1136. E aí, lá você pode encontrar a gente, né? Tem eu, tá o Murilo, tem o Felipe no balcão, tem a nossa gerente, que é a Débora também. Então, a gente vai estar sempre ali meio disponível para atender todo mundo, para estar à disposição. O cliente chega lá com dúvida, a gente está disponível para atendimento. Qual que é o telefone para contato de vocês, tá? Você tem um telefone? Esqueceram, né? De cabeça, de cabeça, não. 3509-3500. 3509-3500. 3509-3500. Facinho, gente. 3509-3500. 3509-3500. É o telefone da Comercial Mariana. Se você pretende trocar o óleo do seu carro, o filtro, enfim, adquirir esses produtos aí de qualidade, é só entrar em contato com os meninos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, viu? Obrigado, nossa. A gente agradece a oportunidade. E a gente está disponível aí, sempre que o pessoal do Tras Lagoas precisar, também a gente vai estar à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, a gente vai estar à disposição para atender, levar um atendimento de qualidade e excelência, porque todos os clientes para nós são importantes, independente se for um grande, se for um pequeno, a gente está ali para atender da melhor forma possível.